Eu sou muito apaixonada por jeans e a praticidade que o jeans dá pra quem tem uma vida como a minha, que é de um lado pro outro. Então não amassa, você pode fazer várias composições. Então se você põe em uma sandália, que é o meu caso, eu adoro colocar um jeans com sandália, tá elegante. Aí se você coloca um tênis, fica aquela coisa mais casual. Então, uma boa e velha e indispensável calçar jeans. É um item que está na minha vida. O que eu gasto mais espaço no meu armário são com as calças. Na minha opinião, a gente pode me ajudar, não entendo muito de moda, mas as brasileiras, nós temos um formato mais cheio de curvas. Então eu gosto de jeans com elastano. Quem nunca, né? Tem a cabeça, quando a gente vai fazer uma aula, a cabeça já vai visualizando quantos dias e quais as produções. E aí a mente já leva pra aquelas prediletas. Então é claro que eu tenho aquelas que passam-se coleções e anos, mas ela permanece. Oh, gente, eu quero agradecer muito o carinho de todos de Belém. Sempre quando eu chego aqui, sou recepcionada com aquele amor, né? Com aquele calor humano que vocês sabem muito bem. Gente, eu quero mandar um beijo a todo mundo que acompanha o portal Roma News. Prestigiem esses meninos, porque levar informação, né? Tá sempre aí atual. Isso é muito gostoso. Um grande beijo pra vocês.